A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar Onde vai que seu amigo pede, diversão é aqui, John e Levis Vamos festar galera Caraca Gutim, você viu isso? Eu vi hein O PEC foi embora Gutim, finalmente a gente pode fazer aquela festa que a gente tá combinando há dias Isso mesmo hein, tem vontade de festar hein Caraca galera, pra quem não tá entendendo, é o PEC saiu, ele foi fazer algumas coisas E eu Gutim, é, vai dar uma festa aqui no Shulabs A gente vai ligar pro Fê Batista, JV, quem quiser participar, pra dar aquela festaça aqui, não é meu Gutim? Isso mesmo hein, tem que ligar pra quem? Vou ligar pro Fê Batista e pro JV, tá? Enfim, vou ligar pra eles aqui, pera aí, pegar o celular Alô, Fê Batista? Oi Mike, oi Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, então eu queria convidar você pra uma festa aqui no Shulm Labs, que tal? Pera, festa no Shulm Labs, mas não dá problema não, o PEC tá saindo disso O PEC saiu, o PEC saiu, só tá aí o Gutim, não é não Gutim? O PEC saiu Saiu, o PEC saiu, bora fazer aquela festa pra todo mundo Bora, 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 bora Bora, você vai vir pra cá? Tá, eu já tô indo, já tô indo Ok, me ajuda a preparar as coisas aqui quando chegar, tá? Beleza, vou trazer aqui algumas coisas Tá bom Caraca Gutim, eu tô muito animado dessa festa, hein, será que foi o Batista vir? Eu não sei não, tomara que ele vem Caraca Ai, eu tô animado Gutim, vou ter que levantar Deixa eu ver se ele tá vindo aqui Pessoal, pessoal Batista, Batista Você chegou? Chega aí, pessoal, Gutim, pra você, ó, o seu presente Que que é isso? Não é meu aniversário, não, hein? Não, mas... Batista, não é festa de aniversário, não? É festa de balada, de festa mesmo Ih, rapaz Caraca Mas eu comprei pro Gutim, especial pra ele Ah, tá me daí, me daí agora Que Gutim? Gutim, pega lá Enfim, você sabe aí, cadê o JV? Eu... eu não sei Pra mim você tinha chamado todo mundo Então, eu tentei ligar pra ele, tá dando ocupado Enfim, a gente pode chamar, deixa eu ver O Cafeinado, o que que você acha? O Cafeinado, tem o Munkase, o Thaír Sim A gente chama toda a galera Eu vou ligar pra eles e ver o que que dá, tá? Espera só um pouquinho Beleza Alô, Cafeinado? Alô? Mike, pode falar Vai ter uma festa aqui na Shumelabs O senhor vai poder vir? Eu, claro sim Eu não tenho nada pra fazer aqui em casa Então, a gente tá prometendo uma festa Porque o PEC saiu E ele não gosta muito dessas coisas Então, tá eu, o Fê Batista aqui A gente vai ligar pro JV É... o Thaír, o Munkase Pra ver se eles vêm Até o Gutim tá aqui, não tá, Gutim? Tô aqui, hein, Cafeinado Pode vir, hein? Nossa, esse ele ganha Tudo bem Vem cá logo, hein? Vem cá logo, hein? Então tá bom, então tá bom Tô chegando aí Aí, Batista Liguei pro Cafeinado já Ele já tá vindo, eu acho Mas e o JV? Tenta mais uma vez Tá bom Vai que ele atende? Vou ligar aqui pra ele Pera aí Tô ligando Caraca, deu a culpada, hein? Ele realmente não tá em casa O Zé F tá ocupado E agora, o que a gente faz? Ah, faz ele, ele não veio, ele não entendeu? É, é verdade Se o Gutim falou, é verdade É, se o Gutim falou, é verdade Vamos ter que esquecer JV nessa festa, hein? Caraca Ah, tem que ficar... O Cafeinado Será que ele tá longe? O Cafeinado Ele já tá... Galera, alô Cafeinado? Oi, oi Rapaz, chegou pra festa cedo Cheguei, cheguei Mas é que tá, Cafeinado Se chegou cedo, vai ter que trabalhar Ah, não Eu vim pra festa Eu não vim pra trabalhar É que tá, não preparei nada a festa A gente tem que fazer a lista de convidados Chamar todo mundo E meio que preparar o terreno ali Pra gente dançar E cortar o pancadão, né, Batista? Ah, então é Eu acho que eu posso fazer sim Então vamos lá Toma lá, galera Sem conversar, vamos festar agora Bora, Gutim, bora lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, Gutim Então, galera O que eu pensei que era pra gente ver pra festa A gente pode transformar esse buraco aqui Meio que numa pista de dança A gente tampa e tudo mais E meio que decora aqui um pedaço da cozinha E... Aquela parte dos quartos O que vocês acham? Sim, mas... A gente tem todos os materiais aqui Mas... Pô, você achou me leve Aqui tem tudo, né, Ruti? Isso mesmo, hein? Aqui a gente pode pegar uns banquetes Contratar alguns garçons Tem tudo, Gafinado Aqui era a máquina do tempo, cadê? A máquina do tempo tem lá embaixo É o portal Ah, então depois eu vou ver Enfim, a gente tem que meio que preparar a cozinha aqui Preparar aquele banquete As bebidas e tudo mais E aí a gente pode dar uma festa decente, né, galera? Você se incomoda de eu pular aqui em cima dessa sua mesa? Me incomoda, Gafinado Pode descer, por favor? Ah, então me desculpa Me desculpa Então, bora, bora Mãos à obra, galera Mãos à obra Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Bora, bora Ai, galera Eu cansei, hein? Se vocês não, hein? Nossa, eu tô mais cansado que um boi Já tô cheio já de bebê Enfim Vamos ver como ficou aqui Olha só, galera Que da hora Vem cá pra vocês verem Deixa eu sair da minha cadeira Ficou muito colorido Olha aqui um escorregador Olha esse tapete que eu coloquei, hein? Você colocou o tapete? Eu coloquei os balões Essas luzes aqui Rapaz, olha aqui Galera Algo disse que essa festa aqui vai ser de arrombar, hein? Vai, vai tá uma beleza aqui Mais ou menos Falta uma coisa, hein? Falta o quê? Falta gente Hum, não é mesmo, hein? Falta gente Preciso chamar a galera Problema não, problema não Problema alguma coisa? Não tem problema não, hein? Ficou bonito você, hein, Mike? Não sei o que, eu sei que ficou bonito Mas enfim A gente precisa chamar as pessoas Porque a gente pode chamar todo mundo Todo mundo Sensação Hum Ih, então tem muita gente Galera, eu vou chamar todo mundo Olha só a pista de dança Você ficou legal, galera? Eu quero dançar aqui Sim, eu vou dançar na boquinha da garrafa Na boquinha da garrafa, então Vamos partir chamar a galera? Bora, bora Faz assim, eu tô no pé com seu telefone E vamos chamar todo mundo, ok? Tudo bem Bora lá Galera, chamando todo mundo, hein? A festa já começou, hein? Olha só A festa já tá uma loucura Olha que musicona Tá louco Tá até o tio Paminonas aqui, ó Que da hora, o tio Paminonas Que da hora, o tio Paminonas Tá aqui, ó, dançando comigo, ó Ih, rapaz, até seu tio, hein, Matisse Vamos conhecer a galera aqui, hein? Rapaz E aí, o tio Bão Mike, Mike O quê? Quem que é aquele ali? Aquele ali? É o orelha O pior inimigo do Gutin Mas o que ele tá fazendo aqui, Mike? Eu não sei A gente chamou todo mundo, hein? Gutin Quem que foi? Quem tá ali? Quem que orelha do orelha? Gutin, você falou pra ele Podia chamar todo mundo A gente chamou todo mundo Ah, mas menos orelha Cês vão ficar no goceiro, hein? Caraca, e agora, galera? Ih, Mike O que que a gente vai fazer? A gente não pode Simplesmente ir lá e falar pra ele ir embora Ah, por enquanto ele não tá causando problema, hein? Não pode, mas pera, Mike Olha o tanto de segurança dele lá É segurança dele? Eles tão olhando pra cá, Mike Galera, teve um episódio Meu Deus do céu Vem cá, esconde, esconde, esconde Tem um episódio que eu, Peck e Gutin De uma festa, adorei Meio que causou uma confusão Ela bateu nele Então acho que ele quer vingança, sei lá Ai, meu Deus do céu Enfim, vamos curtir a festa Sei lá, vamos olhar aqui A galera aqui Oi, tudo bem? Tudo bem, galera? E aí? E aí, cara? De boa? Mas eu acho que eles sabem Que a gente vai fazer alguma coisa, hein? A gente tá tomando pra gente Eu não sei A gente tá confusão O que que o Chame vai falar aqui, gente? A festa tá demais, galera Vou preparar vários pratos aqui pra vocês Enfim, vamos discutir aqui na cozinha Vamos entrar, vamos entrar Porque aqui é só funcionar Caraca, galera E agora que a gente faz A gente precisa pensar em alguma coisa Se o Gutin brigar com a Coreia, galera Nossa, vai ser uma confusão danada Ninguém nunca mais vai querer vir em festa A Chamelebs nem nada, hein? É, e a gente não pode ter uma briga aqui Porque senão vai estragar a Chamelebs E o Peck vai descobrir da festa É mesmo o Peck Eu tava esquecendo dele já Ele não pode saber dessa festa, galera Opa, eu tava ali comendo O Peck, você tá comendo No momento de tensão desse O que a gente pode fazer, velho? Ele tá cheio de segurança A gente não consegue destruir ele Enfim A gente tem que ter uma ideia Que caraca Não tem como fazer alguma coisa pra ele ir embora Não nos envolvendo Mas que ele vai embora Enfim A gente tem que indiretamente fazer ele ir embora Sim Mas como a gente pode fazer isso? Oreia Oreia Qual é o ponto fraco da oreia? Olha O nome dele é oreia? A gente pode produzir um som tão alto, tão alto Que ele aguenta e vai embora, né? É, a oreia dele vai explodir Caraca, ele tiver um plano excelente Mas como que a gente vai... Como a gente vai tirar ele daqui? Galera, tem uma pergunta Como é que ele deve limpar aquela oreia? Eu não sei Acho que ele limpa não Mas como que a gente vai produzir um som tão alto pra ele ir embora? A gente podia, não sei, chamar alguém Você conhece alguém, Mike? De um DJ, né? Um DJ bem bom mesmo É, um cantor, um DJ, guitarrista Mas eu acho que um DJ ia ser legal O cantor também poderia ser Quem sai conversando aí? Nada não, Tim Guttin, fica aí Enfim, galera Vocês têm alguma sugestão? Skrillex Skrillex? Vai descer nessa lista aí Eu conheço Skrillex Eu conheço Não deixa eu te ouvir Pera, é... David Guetta David Guetta é uma boa Ele mora aqui perto, hein? A gente pode usar o portal pra ir na casa dele O que vocês acham? Pode ser, pode ser Pode ir lá Vamos lá? Vamos Então bora Então galera, vamos lá no portal Secretamente A senhora ia ver a gente A gente desce pro portal E vai na casa do David Guetta A gente chama ele, ok? Aham Ok, então me segue, hein? Não deixa ele ver, hein? Não, não olha diretamente pra lá Olha pro outro lado Não, não olha pra orelha dele Não olha pra orelha Ele tem... Ele tem um olho na orelha? Ele tem que ser... Ó, ó, ó O pessoal tá andando aqui Vem cá, galera Segunda, segunda Segunda, segunda Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Boa, 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 boa Fecha a porta, ó Aperta o elevador Vem cá no elevador É boa Vem, vem, vem Vem, afiado Ó, o portal Nossa, que barulheiro, hein? Que já tava de boa O portal é pra cá Eu nunca sei como é esse portal É pra cá, é pra cá, galera Vem logo, vem logo, vem logo A gente tem que ser rápido O Gucci não pode perceber Que a gente foi embora Sim, caraca Se o Gucci ficar Briguei a coreia Quando a gente for lá, hein? Não vai, não vai Mas calma, calma É, vamos pensar o pior Vamos lá A gente só tem que ir É aqui? É por aqui É por aqui o portal Ali, eu vou configurar aqui A gente já vai, tá? Tá, tá Deixa eu configurar Hum, tudo certo E até quando tá até 3 A gente pulou no portal, ok? Tá 3, 2, 1 E foi Chegamos, galera Caraca, essa viagem ali Foi intensa, hein? Essa daqui é a mesma Casa do David Guetta Essa daqui é a casa Do David Guetta Eu acho que esse David Guetta aí Tá meio falido Que que é isso, David Guetta? Que que aconteceu Com sua mansão Em Beverly Hills? Que que é isso, David Guetta? Que que tá acontecendo? Acho que ele tá tirando As férias, Mike Olha aqui Ele falou Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Ah, a gente tá fazendo Uma festa de filmelabs E estão apresentando pra você Pra ser o DJ da festa Que que você acha? Hum, vocês precisam de mim Pra tocar numa festa? Isso é ótimo Faz tanto tempo Que eu não faço nenhum show Eu aceito Bora lá arrebentar a boca do balão Ah, arrebentar a boca do balão É isso, David Guetta Tá velho, hein? Assim Eu percebi também Vamos lá, então Queremos que você faça O som mais alto da sua vida Queremos que a festa bombe Vamos lá, David Guetta E... Caraca, David Guetta Essa casa O que aconteceu com ela? Pô, tem um rato aqui Dentro do prato Que que é isso? Tem um rato no prato Enfim, não quer falar Bora voltar? Vamos lá Vamos, galera Solta o som, David Guetta E bora reminar esses caras, galera Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Uhul Remita, remita, galera Matem eles, matem eles Mourinha Mourinha, cuidado com o Fernando Sai, sai, sai Sai com o Fernando, cuidado Nossa, eu dei um picão nesse daqui, ó Mourinha, Mourinha Mourinha, pega o Mourinha Mourinha, mata ele, mata ele, mata ele Mata o Mourinha Mourinha Ele é muito forte Não, Mourinha, fica surdo, Mourinha Fica surdo, Mourinha Caraca, ele tá ficando Remitindo, remitindo Agora Boa, boa, boa Nossa, ele é muito forte, galera Caraca, ele não Mesmo com o Mourinha forte Pronto, viu? Finalmente Finalmente a Mourinha dele chegou a ficar vermelha, galera Mourinha, você tá me ouvindo? Mourinha Mourinha Agora você não ouve mais Dá um no ouvinho dele, hein Finalmente eu não tô ouvindo mais, galera É Ai, cadê o Gutim? Vamos lá, vem ele Vamos lá, no Gutim Caraca Esconde a garrafa, esconde a garrafa Esconde a garrafa, galera Fica não posicionada Fica não posicionada Acho que ninguém viu que a gente brigou Só o pessoal da pista de dança ali Mas eles estavam dançando E nem percebeu Ela tava tendo uma loucura lá Ninguém viu nada Cadê o Gutim? Gutim? Oi, Gutim Então, Gutim, a gente se liderou com A gente se lidou com o orelha Ele finalmente foi embora dessa festa Agora, bora com o Gutim? Bora lá, então, galera Bora curtir essa festa do Teca, mano, hein E o melhor, Gutim A gente vai cantar aqui O David Guetta David Guetta? Sou fã dele demais, hein Nossa, galera Bora curtir a festa? Bora, bora Bora lá, bora, bora, bora Galera, acabou a festa Foi uma festa de arrasar Já já o PEC tá chegando E por que ele não participou desse episódio, galera? Ele tá viajando Mas ele já chega amanhã Pra continuar gravando os vídeos, né, galera? Uou Sim Então é isso, galera Caso gostaram desse episódio de Chuma Leve Deixem seu joinha Se inscrevam no canal do Fê Batista Educafenalda Que tá aqui na descrição E até mais, galera Tchau Tchau Tchau